Eu sou o Vlad Oliver. Neste vídeo a gente continua de onde parou para continuar a demonstrar o potencial do Mograph agora pelos deformadores, pelos ajustes máximos e mínimos da modificação e por uma alteração de cor dos objetos que pode ser transferida para um material aplicado. Tudo isso num vídeo só. Tô podendo. Bem, nesse vídeo a gente vai começar mais ou menos de onde a gente parou no vídeo anterior. Eu já tinha mostrado para vocês como que a gente obtém esse cloner, ok? Já tinha acertado o cloner nessas condições. A única coisa que eu vou fazer aqui, vejam, eu vou colocar o philip, colocar um philip de 1 cm e 1 cm aqui, de forma ao ter um chanfrozinho, um pequeno chanfro, nos meus poligons aqui, ok? Vejam, é só uma firulinha para a gente mostrar, ok? E já tinha mostrado para vocês também que a gente vem aqui ao Mograph Effector Plan. O Plan, ele está setado para mover em 10 num philip infinito. Se eu dou um box aqui, eu tenho a minha condição, vejam, opa, quase nunca eu acerto aonde eu tenho que passar com o meu, ok? Isto aqui eu já mostrei a vocês. O que eu queria mostrar aqui, são mais algumas condições, vejam, eu mostrei para vocês o Strength, e não mostrei o Mínimo e Máximo, que fazem a mesma coisa, ok? Vejam, ele permite que a gente ajuste os pontos mínimos e máximos com os quais a gente vai operar. Vejam, menos 200, por exemplo, significa que eu vou fazer uma bela projeção para baixo daquilo que eu estava fazendo, ok? Vejam, é interessante mostrar, ok? Estes são os nossos ajustes de intensidade do nosso Mograph, do Plan, que a gente aplica no nosso clono, ok? Para que a gente consiga uma determinada deformação. Vamos agora fazer o seguinte, no Plan aqui, no Falloff, que estou em Box, eu vou colocar Linear, ok? E vejam que o Linear, ele proporcionou uma certa diferença de atitude aqui da nossa deformação, ok? Não só a gente mudou de plano, como a gente mudou também o seguinte, não faz mais diferença em que posição aqui nós estamos, ok? Para que o meu deformador atue, ok? A gente muda a nossa informação e vamos ver se a gente consegue mudar algumas coisas desses Parameters aqui, ok? O que eu vou fazer agora é tudo consequência natural desta ação aqui, ok? Vejam o seguinte, se eu coloco isso aqui em 10, vejam que a deformação é muito mais sutil, ok? E usa-se muito esse tipo de coisa, ok? Para que a gente consiga resultados estéticos com a nossa deformação aqui, ok? Vejam, nós temos uma deformação menor aqui, se eu venho, por exemplo, no Rotation, vamos fazer, se eu não me engano, 180, vamos ver o que acontece. Vejam que é bastante interessante aqui, vejam o objeto está girando ao mesmo tempo, enfim. Vejam que a gente consegue fazer animações muito complexas a partir de comandos muito simples e essa é a ideia do Morphe e essa é a ideia do Cloner, ok? Vejam, por exemplo, eu vou tirar isso aqui, mas vou entrar no Scale e no Scale, por exemplo, a gente vai colocar 60 em Y. Vejam que coisa interessante aqui, conforme, opa, é 60 vezes, vamos colocar 1 em Y então, e a gente vai ver aqui, vejam, o objeto ficou maior aqui, vamos colocar 3, por exemplo, ok? E a gente vai ver a coisa como um tapete ou como um gráfico, etc, etc. Vocês devem estar falando, ah, mas isso é tão primitivo, é tão beabá. Sim, é beabá, mas o que eu queria mostrar para vocês, a sutileza disso aqui, é que muitos dos movimentos que são muito complexos, eles são obtidos a partir de comandos muito simples. E esses comandos muito simples, eles podem determinar que os movimentos tenham algum tipo de conceito, que eles formem um tapete, uma ilustração sendo montada, etc, etc. E isto gera uma novidade estética, que já não é mais novidade, mas quando surgiu era uma grande novidade estética implementada pelo Cinema Foldy, ok? Vejam o que acontece, por exemplo, se a gente faz essa alteração aqui e troca isso aqui para absoluto, por exemplo, vejam, ao mesmo tempo que o objeto está ficando menor, ele está sumindo também, ok? Ou se a gente muda o Node aqui para o Efecto, vejam que, ao mesmo tempo que, vejam que isto é muito interessante para a gente criar relações estéticas com a geometria que a gente está operando, de forma muito bacana, ok? De volta ao Node aqui, ok? Nós estamos em Absolute, de volta ao Relative, aqui estamos nós, ok? Eu ainda pretendia mostrar para vocês a alteração de cor do objeto aqui. Deixa eu ver se eu consigo, se a gente ainda consegue tempo para fazer isso. Vamos tentar fazer isso no Cloner, no Transform. Eu posso vir aqui e definir uma cor, ok? Uma cor para o meu objeto. Se a gente vem aqui no Plan, ok? E basta a gente vir aqui no Color Mode e ligá-lo no Color Mode, e o que vai acontecer? Nós vamos variar da cor que a gente escolheu para esta cor que ele escolhe como cor final, ok? Como é que a gente altera isso? Para a gente fazer essa alteração, uma coisa é simples. Basta a gente vir no User Defined aqui, por exemplo, e eu resolvi que a cor final, opa, quase sempre fazendo bagunça aqui, a cor final é esta aqui, ok? E por último, por último, por último não, ainda porque a gente ainda tem ajustes a fazer, vejam, eu posso mostrar para vocês que, é, User Defined, User Alpha Strength, e o Blending Mode, pode ser muito semelhante, divide, muito semelhante ao que você obtém com os layers do Photoshop, ok? Vejam, e o Use do Alpha é uma possibilidade aqui também que impede a transparência, impede a, uma área escura de transição entre os dois objetos, ok? Agora sim, por último, eu diria o seguinte, caso eu venha aqui e faça um Alt R, vejam que eu tenho a possibilidade de renderizar este trechinho, ok? E ver uma coisa, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente mudando a cor, mas isso não significa que eu estou mudando o material. Se eu quiser fazer alterações de material no objeto, como é que eu faço com essa, incorporando essa transição? Vamos admitir que eu queira criar um material para este objeto e aplicar no meu cloner, e vocês vão ver que, e agora, o que eu faço? Como é que eu transfiro a cor? Eu transfiro a cor simplesmente vir aqui, na Color do Object, ok? A gente vem aqui ao Color, ok? Aqui, opa, aqui, MolGraph Color Shader. E basta fazer isso que a gente transferiu as cores que nós temos do Plane e do Cloner, ok? E a transição entre elas para um material. O que significa isso? Significa que, se eu quiser mudar agora, adquirir transparência, reflexo, seja lá o que for, ok? Diffusion, enfim, luminância, ok? Enfim, se eu quiser juntar essas duas coisas, agora eu tenho. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Isso é um treinamento, aqui a gente aplica umas coisinhas, e fica bonito. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também. Se você gostou, não esquece da sua participação para continuar por aqui. Se você gostou, não esquece da sua participação para continuar por aqui.